A gente deixou... Quem que ficou pra trás pra ser sacrificado, ah? Eu! O Michel! O Michel foi sacrificado! Tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho. Ah, morre! Ah, morre aí! Depois você sai com o resto. Morre aí, sai com o resto. Mano, o Gabi tem uma vida a mais. É, é. Vai ter medo. Caraca. Por isso que eu falei... Por isso que eu falei, cara, que amizade é tudo. Mano, agora é muito difícil. Tem que roubar um carro blindado, hein? É, acho que dentro do carro blindado melhora. Brugada aqui. Mano, foda que eu tava... Tinha um monte de nego atrás de mim também. Eu tava olhando pra trás, atirando nos caras. E quando eu fui ver, tinha 5 NPC mortos ali, velho. 5. Nem deixando eu passar. Opa, a gente é mais morto, ele não vai deixando eu passar. Então... Ah, hoje o DJ mandou. Nem sei, nem... Cara, eu acho que cada um vai... Como é que vai ser, nem sei como é que vai ser. Ninguém tem carro de quatro portas, né? Claro que não. E eu não sei. Claro que ninguém tem quatro portas. Onde é que você tem essa veja que tá correndo? Vem logo. Ok, vamos pegar esses vejados armados. Get down to Davis Quartz. O que você acha que é isso? Quartinho. Onde pra caralho? Seis quilômetros. Vamos lá. Ah, NPC... Alguém prestou atenção no que o cara falou que a gente vai fazer? Não, porque eu tô dirigido. Ah, você é um cara consciente. Exatamente. É, você é um cara consciente. Pode mesmo, cara, que a gente vai dirigir. Ainda mais que o cara vai dirigir. É, exatamente. Ah, gente, eu acho que a gente vai ter que chegar lá. Vai ser um lugar que os caras estão testando as armas. E a gente vai ter que chegar devagarinho. Repai, 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 repai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai John, concentra gente, o piloto concentra e o piloto tá bem, derrubei um helicóptero Bora John, bora John, concentra, concentra A questão não é ser rápida, a questão é ser eficiente Calma, eu vou morrer eu acho Vamos lá, vamos ajudar eles Come o lanchinho Perda a vida Parece que eu não tenho lanchinho Come lanchinho Come lanchinho Ah não, eu tenho sim Come lanchinho Morreu Não Morreu alguém falando morrer Vai 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 Peguei um ali Beleza Um cara aqui na frente Peguei ele também Ouvido tá muito longe da gente Não, estamos tão longe não Mas o suficiente pra não conseguir suporte É Vai 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 Caralho, tira-me Se vocês diminuírem um pouco o ritmo, dá pra gente ajudar Aham Ainda em pouco, que tava vendo dentro da negocia Aí peguei um aqui A gente tá meio que me vendo A gente tá vendo o que eu estou aqui A gente tá vendo o que eu estou aqui Ouvido 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 Caraca Caraca Não pode Que nada Não sei não Nossa, que mergulho E Marcos Mas por dentro da amea Pra que... Um 2 Não sei..nossa coisa que burro Caçamba! Eu não posso tirar muito senão eles explodem. Peguei os dois. Peguei os dois. Você viu que as coisas vêm para aqueles que esperam. Ela claramente não tinha acesso à internet. Esta é a época de gratificação instantânea. Não! O Allen morreu! Ah! Allen! Allen! Cadê todo ele? Vem me buscar aqui, mano. Vai, calma! Vai na frente, pega por aí. Será que a gente tá querendo fazer isso? A gente tá chegando. Vai, vai! Caraca! Entrei, entrei! Entrei, entrei, entrei! Vai, vai, vai! A gente tá com escoltar. Agora dá pra escoltar. Não, não é questão de velocidade. É questão de constância. Não, não é questão de velocidade. É questão de constância. Há uma toutes a segunda bula de vezenda sobre... Um jogo quanto é a primeira bora que me troca. A hey Meg transformation chapa. Tão a mesma revista que te Miguel fez? Isso aí é星 começa a seguir. Caraca! Pô, não é arrombado. Parece que você fugiu de você aí. Ninguém vai perceber. Bronze o cacete! Caraca! Matei todo mundo, cara! Ah, esse negócio aí tá quebrado, essa porcaria! É uma bronze! Ele tá dando platina pra quem faz mais merda agora. Não, só dirigir o card e a platina. Nem sei ter. Vai entender, hein? O rally mais... Eu vou no banheiro, vou fazer não sei o que, eu jogo platina. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!